Rodolfo acompanhava a luta do amigo e também cantor Cauã contra a Covid quando sentiu os primeiros sintomas. A doença chegou mansa, veio disfarçada de gripe, mas foi descoberta quando atacou o olfato e o paladar do cantor. Eu já estava com resfriado, falei, opa, alerta ligado no total. A partir do momento que veio a perda do olfato, foi onde eu falei, opa, o negócio aqui deve ter pego mesmo. Como eu perdi 100% do olfato, o meu paladar também afetou. Às vezes oscilava para mais, às vezes eu sentia mais o gosto, mas aí desde na própria sexta, na hora do almoço, eu já detectei que ele tinha voltado o paladar, só o olfato que eu fiquei sem até hoje de manhã só. Minha família inteira ficou em alerta, meu pai, minha mãe, minha irmã, enfim. Sempre monitorando e eu sempre, antes deles perguntarem, mandando notícia para não deixar ninguém preocupado. Todo dia que eu acordo, todo dia que eu vou dormir, todo dia à tarde eu passo um boletim para eles.